Como saber o uso de dados do Wi-Fi no smartphone Samsung A15 5G? Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção conexões. Aqui você seleciona a opção uso de dados e aqui ele mostra o uso de dados Wi-Fi. Você pode selecionar a opção uso de dados Wi-Fi. Aqui ele vai mostrar mais alguns detalhes. Ele mostra aqui os dias e também os aplicativos e quanto cada aplicativo utilizou de dados na rede Wi-Fi. Você consegue ver mais detalhes aqui nesta opção. Você também pode mudar os dias se você quiser. E é esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.